Gente, hoje eu vou fazer uma receita Eu não tô na minha casa, tá? Vocês devem estranhar o meio ambiente aí Mas é porque eu vou testar uma coisa Eu tô viajando, tô na casa da minha tia E eu vou testar pra vocês uma receita que ela me ensinou Que é de fazer os legumes em 3 minutos na panela de pressão sem usar água Então eu vou testar, mas eu vou aproveitar e vou comentar pra vocês Ó, essa panela de pressão não tem nada de água, tá vendo? Então eu vou colocar, cortei aqui cenoura Diz que pode ser qualquer quantidade e qualquer verdura que você quiser Coloquei cenoura e vou colocar os temperinhos aqui Que você também coloca o que você quiser Aí eu tenho aqui, ó, alho Eu peguei o que eu achei ali Que ela saiu pra trabalhar E eu peguei o que eu achei ali pra mim fazer Coloquei alho Vou colocar um pouquinho de orégano E vou colocar um pouquinho de sal Isso aqui é um sal temperado que ela tem aqui Coloco um pouquinho de sal E vou mexer E diz que vai cozinhar no vapor, sabe? Com a própria... Com a própria água do alimento É bom que não sai nenhum nutriente das verdurinhas da gente Diz que pode fazer com qualquer verdura Eu vou testar aqui com vocês Agora eu vou pôr pra pressão e vou mostrar pra vocês Pronto, ó Liguei o fogo No fogo baixo Deixa eu até diminuir o fogo aqui Diz que tem que ser o fogo bem baixinho E vamos esperar começar a dar pressão Quando começar Aí a gente conta três minutos e desliga Vamos ver Aí, gente, tá vendo o barulhinho? Começou a pegar pressão Não precisa ter pegado a pressão É só começar a pegar pressão Aí vamos contar três minutos Já deu, gente Então eu vou desligar o fogo E tirar a pressão Pronto, ó Agora eu vou abrir a panela E vamos ver se Cozinhando Ai, que quente Que susto que eu tomei Vou mexer aqui Ó, deu uma grudadinha Ops, desculpa aí, gente Não tava filmando Deu uma grudadinha Mas eu vou testar Pra ver se ficou bem Vou testar um garfinho Peraí que eu vou pegar um garfinho Pra ver como ficou Gente, já provei Ficou bem cozidinho Se quiser Eu acho que poderia ter ficado Até mais um minutinho Mas depende aí Da pressão De quando é Que você começou A contar os três minutos Mas eu achei Que ficou bem legal Ficou bem gostoso E, ó Ficou Bem legal mesmo Bem cozidinho Amei a ideia E sem água, né Você não vai perder Nenhum nutriente aí Espero que vocês tenham gostado Da receita E não se esquece De se inscrever no canal E deixar o seu like aí Pra mim, tá bom? E escreve nos comentários aí Se você já testou Essa receita também Um abraço E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau